Bora lá meus queridos e minhas queridas, aqui quem fala é o Coruja e olha só meus lindos Eu esqueci de apertar pra gravar a partida, então eu tô gravando essa introdução no final do vídeo Porque eu descobri depois de uns dois minutinhos que não estava gravando Então a partida começou a gravar, você vai ver que eu já tô jogando quando eu trocar aqui a tela Então desculpa aí tá, é porque eu apertei play, fiz a intro, tô bonitinho, mas não botei pra gravar Então vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto pra partida né Que é o que tem pra hoje, vambora Ah, caçamba Ah, pega, pega Foi um, tá 7x7, 7x7 tá bom Opa, ou Cadê, cadê, cadê Cara, jogadinho, ó, eu vou falar pra vocês hein O cacto é melhor hein Eita, errei, errei Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É normal, vai normal Aê Volta, volta, volta Não vai restar não amiguinho Vai restar não Vai restar não Ele morreu não Que Como? Tá bom É por isso que o cacto é melhor O E é muito melhor O E do cacto Cadê? Quem tava atirando em mim? Quem tá atirando em mim, véi? Deixa eu subir, agora vai Aí, subimos E, cadê? Opa, tem um Quanta gente Ai, pegou, mas não sei Eita, peraí Alguém vai morrer, não é possível Não é possível Pegamos um, tá bom Agora corre Olha aqui, ó É muito ruim de fugir, guys O E do cacto é mil vezes melhor Aqui com o cacto Eu tinha fugido, com certeza Mas tá bom, vamos lá Cara, eu tô apaixonado nesse jogo Gente, eu consigo parar de jogar Bora Aí, opa, na cara Erramos Corre aqui pra esquerda Puxa de novo Na cara Falou Coleguinha Aquele abraço Que? Como que não pegou, gente? Claro que pegou Opa, opa Ah, pegou Mas eu tava carregado Aqui Opa, vai morrer Vai morrer Peraí, peraí Deixa eu matar ele aqui Aí Nossa, passando ali Mas deixa eu me curar Peraí Tá correndo essa calma Tamo bem Tamo safe Ó, mas tamo já bem 16, 18 Nossa Vai time, me ajuda Peraí Ah, bugou minha Ah, bicho Bugou minha habilidade Cara Eu ia soltar o passarinho Tá bom, pegamos um aqui Olha aí Como que isso não morreu? Ah, agora morreu Como que não morreu, gente? Com full damage Podia matar, né? Pelo menos aquele ali Podia matar com o N-shot ali Tá bom Sumiu Agora Eu não sei se eu fico aqui Se eu vou apertar 20 e 20 20 e 20 Vai time Eu sempre acreditei em vocês, time Nunca duvidei de vocês Opa Ah, nossa Pô, eu tô com medo de sair daqui Dá ruim Que meu time tá meio doido Quer dizer Meu time tá muito bom Calma Cadê? Cadê esse povo? Opa Ah Ah, mentira Pegou na escadinha Será que dá pra ressar esse cara aqui? Vai estar aqui Isso, protegei Protegei Ah, com dois eu acho que Nossa, muito mais rápido Que isso Pegou, pegou Pegou Sobe aqui Corre Corre Pô, já morreu Já morreu, gente Ali Cadê? Cadê? Ali, ali, ali Pegou Ai, errei Aê Pega na árvore Nossa Pouco dano, né, cara Pera aí Ai Mata, mata, mata Saiu com vida? Não, o cara matou? Não, matou, matou Aê Aê Sai, sai Ai, me viu Ah, mentira Que esse tipo pegou Ai Eu quero matar Mata ali, mata ali Me ajuda a matar ali Vou morrer de novo Pera aí Aê Nice Cadê a plantinha? Ah, velho Você tá de sacanagem comigo, né? Qual a velocidade que isso é essa? Pera aí, pera aí Vamos embora Leroy Jenkin Não morreu? Ah, brincou Caraca, como que ela não morreu com a explosão, cara? Aquela explosão mata tanque Cadê? Mataram? Não, não Mataram, não Mataram, não Gente, como que esses caras não mataram esse bicho? Ah Que tiro Eita, quanta gente Ah, na cara Como que isso não mata, cara? É um headshot de sniper Vou subir aqui Tá bom Cara, eu não sei qual personagem que eu... Galera, não esquece Deixa like, se inscreve no canal Lembrando que eu tô fazendo live Praticamente todos os dias Menos menos sábado Aqui no YouTube Lá na Steamcraft Dá uma força pro corujo aí Vamos usar o nosso pepeguês Pepeguêszinho Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse bicho Eu nunca matei ninguém com ele Quando eu chegar lá, acabou, né? O tempo E aí, é isso aí que a gente tem pra hoje Opa Só tem esse cara aqui mesmo Vou nele Nossa, é muito difícil mirar isso Caraca Nossa, a sensibilidade é muito alta E olha que eu tô com 0.1, velho Opa, opa Opa Caraca, é muito ruim mirar isso Eu tô tentando tacar o dois Ah, chegou tarde a explosão Tá bom, tá bom Caraca, é muito difícil mirar Tá A sensibilidade fica 10 vezes mais leve, cara Nossa, imagina se eu tivesse com tipo 3 de sensibilidade Que horrível isso Vamos A briga vai acontecer toda aqui, pelo visto, né? Não tem resto de mapa É só aqui Nossa, 34, 31 A gente tá perdendo, guys Tô perdendo o HUD Olha, eu vou falar pra vocês Eu posso estar enganado, mas Ah, você tá de... Olha Saudades, cacto Olha, o dano não pega nele quando ele tá piscando, né? E agora? Cadê ele? Tá ali ainda Vou atrás, vou atrás Reloading Vai, 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 vai Mata os dois, mata os dois Double kill Corre Nossa, ele fica rápido depois? Ah, eu queria matar aquele... Cara Tinha que ser only shot, only kill com full damage carregado Poxa vida Eles tão ganhando porque eles tão restando todo mundo, cara A gente não resta ninguém Isso é bem ruim Nossa, 42, 40... Nossa Daí abriram 10 de vantagem Sei não, hein? Sempre acreditei no meu time Mas eles tão começando a me fazer duvidar Eu não acho que a gente esteja ruim não, tá? Poderia até trocar Mas olha aí A gente tá acertando muito Olha, ele matou porque a gente fez o dano ali Opa Tem alguém aqui Nossa, no foguinho Ai, que delícia, cara Alguém 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 resta, cara Alguém Muito longe Os supers que tinham que dar o... Ou aquele cara do escudinho que tinham que restar Não tão restando Eu não sei pra onde eu vou Tem um casco aqui, eu não sei pra onde eu vou Cadê? Ah, não vai dar tempo Perdido isso aí, a habilidade Tá bom, tá bom 49, 43 Ah, GG Bosta, cara 44 Segura, guys Isso Reanimaram 1 Tá ótimo Reanima o cara lá Reanima o cara lá Vai, vai, vai Vai, time Mata Reanima lá Reanima lá Ah, velho Pô, eu acho que a gente jogou bem, cara Eu real, acho que eu joguei bem Não acho que eu joguei tão mal, não Pra quem, tipo, tá começando no jogo Tem lá nem uma semana que a gente joga 50, 44 Não foi tão grande a diferença É Vamos ver Galera, se vocês quiserem que eu poste Todas as partidas que eu tenho gravado Me fala que eu posto Se vocês quiserem só as vitórias Também eu não ligo Eu tenho ganhado até bastante É E aí depende mais de vocês Vocês que mandam no canal Eu vou jogar com todos os bonecos E postar Opa Ó nós aí brilhando Caraca, 28 20 Melhor e a série de 8 Ataca Caraca, velho Ganhamos muito dinheiro Muito dinheiro Ah, tá bom Tchau 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 Obrigado.